Atenção Partida Para o quinto paro no hipódromo da Gávea Boa largada Vai tomando a ponta lá por fora Dignati Vai livrando cabeça e pescoço de vantagem Balada eletrônica, corre em segundo Em terceiro Design to Win Em quarto Overdose Em quinto lá por fora Gabi, Gabi Em sexto vai correndo Caderneta, assim passa da primeira para a segunda metade da reta oposta Dignati, mantém a ponta Um corpo inteiro de vantagem, Gabi, Gabi avança lá por fora Em terceiro vai correndo balada eletrônica Em quarta tanta nobreza Em quinto Desire to Win Em sexta Overdose Em sétimo Caderneta Na oitava colocação Gret E até a última Game Girl Assim passa da primeira para a segunda metade da grande curva Dignati mantém um corpo inteiro de vantagem Gabi, Gabi, corre em segundo Em terceiro vai correndo balada eletrônica Em quarto tanta nobreza Em quinto Desire to Win Na sexta colocação Caderneta Em sétima correndo Overdose Oitavo Gret Até a última colocada Game Girl Assim vão contornando a curva de chegada Contornam a curva de chegada E entram pela reta final Dignati mantém a ponta Mantém um corpo inteiro de vantagem Gabi, Gabi A 300 do vencedor Na ponta Dignati Mantém a ponta Mantém um corpo inteiro de vantagem Cá por fora Vai avançando Gabi, Gabi Tanta nobreza Tanta nobreza Avança por fora Toma a segunda Dignati vai se defendendo Dignati mantém a ponta Mantém um corpo inteiro de vantagem Tanta nobreza Tanta nobreza tentando avançar Gabi, Gabi por dentro Desire to Win Vaz por fora Vaz por fora Vencedor cruza Na faixa final Primeiro Dignati Segundo Tanta nobreza Em terceiro Vamos aguardar o placar